A indústria da construção civil na Olimpíada do Conhecimento está trabalhando em diversas escalas, desde a higiene, saúde e segurança do trabalho, com projetos específicos do SESI. O nosso projeto, a gente pensa na problemática que quando os operários de construção civil vão lixar uma parede, o pó resultante cai e eles inalam e surgem várias doenças. Então a gente criou uma máquina que ela vai lixar, vai sugar e vai armazenar o pão em um reservatório apropriado. Esse pó a gente vai transformar em placa decorativa esse papel reciclado. Assim como também a parte que envolve novas tecnologias, como o BIM, que estão sendo desenvolvidas pelo SENAI. A gente tem impressões 3D, a gente tem experiências com realidade virtual e realidade aumentada. É legal, porque você pode construir uma casa e você pode mudar as coisas, você pode se esforçar do lado. Niemeyer ia ser assim, ia ficar maluco nessa nova era. Obrigado. Obrigado.